Vamos pra cima. É meio difícil e não vai ganhar no próximo jogo. Muito pegado. É, foi pegado. A gente tá lutando pra ser campeão, né? A gente nunca jogou com tanto time assim. Tá sendo uma experiência muito boa e no futuro eu consegui chegar aonde eu sempre quis. Bora! A felicidade de ver isso aqui, né? As crianças é muito importante na criação dos garotos. Vamos pra cima, vamos pro carbo, vamos com vontade. Personalidade.